É o Purple B Que novinha do carai, que corpinho é esse? Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Que novinha do carai, que corpinho é esse? Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Você rebola de um jeitinho inconsequente É diferente E só por isso que mexeu com a minha mente Na troca de olhares fulminantes Percebi sua intenção nesse instante Te chamei pra dar uma volta no meu poçante Lá na minha quebrada, tem um mirante Lá de cima tem uma vista impressionante Vou fazer uma surpresa interessante pra você Eu sei que o nosso beijo vai ser o auge da noite Eu sei que eu nunca mais quero ficar com outra pessoa Quando você me beija a sensação é muito boa Quando a gente transa sempre é a noite toda Várias lembranças lindas eu tenho da sua boca A noite do seu lado sempre é a melhor de todas Confia em mim porque eu não falo isso à toa Confia em mim porque eu não falo isso à toa Mas mais que novinha do carai, que corpinho é esse? Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Ultimamente cê tá muito inconsequente Eu amo quando cê tá sentando de frente Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Eu amo quando cê tá sentando de frente Ultimamente cê tá muito inconsequente Você é minha preta, minha rainha do gueto Me faz perder o controle, cê sabe é desse jeito Às três da manhã você dança numa carena No baile de quebrada, meu Deus, minha donzela Você é minha preta, minha rainha do gueto Me faz perder o controle sem saber desse jeito Às três da manhã você dança numa carena No baile de quebrada, meu Deus, minha donzela Eu lembro da primeira vez que eu te vi Logo ali, já imaginei a gente junto Fazendo loucuras, você em cima de mim Amor, você que comanda tudo Você que comanda, você que dá as ordens Quando a gente tá na cama A luz do quarto apagada, ligo o LED azul Mó clima de si, você joga no bumbum A luz do quarto apagada, ligo o LED azul Mó clima de si, você joga no bumbum Mó clima de si, você joga no bumbum Mas que novinha do carai, que corpinho é esse? Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Mas que novinha do carai, que corpinhão é esse? Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Mas que novinha do carai, que corpinhão é esse? Ultimamente cê tá muito inconsequente Eu amo quando cê tá sentando de frente Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Seu rebolado tá mexendo com a minha mente Eu amo quando cê tá sentando de frente Ultimamente cê tá muito inconsequente Ultimamente cê tá muito inconsequente Seu rebolado tá mexendo com a minha mente